Bonjour! Olá, queridos irmãos! A gente conseguiu um tempo aqui pra gravar esse vídeo pra poder falar do que a gente fez durante a noite. Nós tivemos um debate com adolescentes e jovens de 12 a 18 anos e o tema sugerido, o tema colocado pro debate foi o fim dos tempos. E aí, meu irmão, falando bem a moda brasileira, né? A gente deitou e rolou. Por quê? Porque eu consegui esse tempo aqui, fui fora pra falar, registrar isso, porque a gente pôde falar da palavra do Senhor e vimos como os adolescentes e jovens, eles têm sede por ouvir a palavra de Deus. Eles têm sede de ouvir a palavra do Senhor. E os franceses, de uma maneira geral, os crentes, eu tô falando mesmo dos crentes, eles têm medo, têm receio de falar da Bíblia, falar da palavra do Senhor, porque eles acham que isso fere o princípio de liberdade. Eles gostam de falar, cada um dar sua opinião, mas sem falar o que eles chamam de religião, mesmo os crentes. E esse acampamento, nós não somos os líderes desse campo, né? Nós estamos como parte da equipe, mas nós podemos falar da palavra do Senhor, podemos falar o que a Bíblia diz. E a nossa alegria foi de ver como essa nova geração, ela tem sede de conhecer quem é Jesus, né? A gente viu que a dúvida deles, porque, eu tô falando isso porque os adolescentes, os jovens, as crianças, eles não são todos cristãos, que participam desse acampamento, e nem as suas famílias também, né? A maioria das famílias não são cristais. Então, a gente pôde falar da palavra do Senhor com bastante alegria, e os jovens com sede. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? E quando a gente falava, questionando a eles, por que vocês pensam isso? Vocês sabem o que a Bíblia diz? E aí a gente ficou bastante alegre, porque pudemos expor aquilo tudo que a gente já aprendeu, desde a nossa adolescência, desde a infância e adolescência na igreja, o que a gente ouviu, a gente pôde falar e ver que eles aqui não conhecem absolutamente nada disso, né? Pelo menos as crianças e adolescentes. Então, é como a palavra diz em Romanos, como crerão naquele de quem nada ouviram. E é um assunto que eles queriam falar do Apocalipse, mas de uma maneira muito genérica, e a gente entrou falando da Bíblia. Foi uma alegria. Eu fiquei muito alegre. A Mariana, quem conhece mais de perto, vou aproveitar que ela não tá aqui, se bem que ela vai ver o vídeo, eles fazem, os franceses, eles fazem muitos jogos com as crianças, com os adolescentes, muita coisa assim pra falar de uma maneira muito sutil de Deus, de uma maneira muito, muito genérica, que na verdade não leva uma experiência profunda com Deus. E a Mariana sempre questionando de maneira bem direta, né? Eu às vezes tento dar um jeitinho pra falar, e a Mariana fica fazendo jogo, fica fazendo isso, fica fazendo aquilo, mas cadê a palavra de Deus pra mudar essas vidas, pra transformar as vidas? Enfim, e eles ficam chocados com a gente, né? Que a gente fala da palavra de Deus. Mas é a palavra que liberta, é Jesus que liberta, e eu tô aqui pra compartilhar isso. Porque ontem a gente teve essa experiência, eu vou colocar algumas fotos aí, de falar da volta do Senhor Jesus. Algo que a gente não ouve ninguém falar aqui. Pelo contrário, a gente ouviu aqui pastores falando que não é como a gente pensa que é, que o céu, ele vai ser na terra, que... E aí eu me lembrei, até que o pastor Armando me falou antes de vir pra França, que falando da Champs-Élysées, aquela avenida famosa em Paris, que é o Campos Elísios da mitologia grega, ou seja, é o paraíso na terra. Então, muitos deles acreditam que é isso que vai acontecer, que a terra vai melhorar, enfim. Eles não têm a noção da volta do Senhor Jesus, da eternidade, e a gente pôde confrontar isso, ensinar e ver que a nova geração, pelo contrário, mesmo que os adultos tenham medo de falar, a nova geração tem sede de escutar, de aprender sobre a palavra de Deus. Então, compartilhando com os irmãos que a gente viveu, desculpa aí o vídeo longo, mas é pra gente compartilhar um pouco da nossa alegria de ver que a nova geração tem sede e que o Senhor tem nos colocado pra trabalhar com essa nova geração. Continue orando por nós e vamos mandando mais notícia aí. Forte abraço, Deus abençoe.